Música Vamos jogar em primeira pessoa para aumentar a ilha Música Música Boa noite, presidente Boa noite Boa noite, presidente Presidente, preciso conversar com o senhor Os senhores me dão a policia Preciso falar com o presidente Vamos pra minha sala Eu quero os três membros Esses três, os três que estão em termina a formação Eu quero eles em cima da terra Os três, pode ficar de qualquer jeito em cima da terra Você acaba todo mundo lá Escutou vocês? Vai Vai, Matheus Os três Eu vou falar Eu vou falar Formação, na hora que eu falar formação Vocês vão ter, eu vou olhar no relógio Quanto tempo a gente mora para chegar aqui em frente aos patrióticos E ficar um do lado do outro alinhado Formação Espera, volta Oh Juan Você não escutou o que ele falou não? É Oh Juan É Parabéns cara O batalhão todinho pode desagradecer você Porque graças a você O resto daqui tem que dar três voltas ao redor do lago É É Conforme os outros pode agradecer ao Juan Graças a ele vocês tem que dar três voltas ao lago O que acontece com você? É É Por causa de mim é o que? Agora eu falo por que? Você viu o que eu falei? Eu falei que eu queria todo mundo na pedra Quando eu falasse informação Eu queria que em um certo tempo vocês se informassem em frente aos patriocas Todo mundo se colocou informação menos você É Eu fui lá pô Não, lógico que não Sou cego agora I eu fui lá pô Eu fui lá pô Eu fui lá pô Eu fui lá pô Eu quero saber se vai dar pedra, você tá bom. Ô, Tenente, quer vir também junto? Não, negativo. Eu só quero os três recrutas fazendo isso, que eu quero ver como é que elas vão aprender a fazer uma formação. É básico, essa formação é simples fazer. Não, por isso você queria ir junto e na sala também, puxar você na sala. Não, pode ir. Não, aliás, pode ficar aqui na sala, pode ficar aqui na sala, esquenta a cabeça não. Ok. Cadê você, Juan? Você foi o primeiro a sair antes de mais chegar, tá cansado? Ele tá parando pra descansar, eu vou passar com o carro de cima dele pra ver se ele descansa. Parando de descansar? Tá... Correndo eu. Tá cansado, Juan? Você pode pedir pra sair, cara. Você não vai ter cansaço mais. Vai lá. Vamos, Juan. Pra cima da pedra, Juan. Vamos lá, vamos tentar de novo agora, né? Todo mundo tá me ouvindo aí? Amo. Então, vamos lá. Formação. Assalde, Mandel. Vers área, Flávio. Vamos lá, né? Um pouco assim, né? Ei, blue, você vai jogar. Ó, eu vou trabalhar aquiᅐ, par使 questão. É Ziel. É ele é東1. Tô esperando aí que o tempo tá passando. Já passou uns 30 minutos antes mesmo. Será que eu vou ter que meter tiros sem precisar prender? Vamos soldado, o que você está fazendo do meu lado? É na minha frente a formação, na frente é a minha Um só fica parado com os outros sem a linha, vai Mas é agora? Pode ser o Juan O Juan está na frente, o Thiago está para trás Não tem problemas Parou, parou Eu pedi formação Eu pedi formação Passou 1 minuto e 25 segundos E 1 minuto e 25 segundos Eu vou querer formação, todo mundo equipado E em frente a mim Eu quero em 1 minuto 1 minuto eu não quero que vocês tentem entrar na formação Cara, formação é a coisa mais fácil Se é um você está parado E o resto só fica do lado dele, cara É simples, não tem dificuldade Não é para pular, não estou mandando ele pular? O Juan e o Thiago estão ficando para trás Vamos logo, apresenta aí Eu não tenho culpa do meu carinho que não corre Cadê sua postura? Anda logo Ô Juan, vai começar com a gracinha mesmo? Tá aí sem querer Sem querer nada, acho que eu não vi você pulando ali, ó Eu pulei Eu fui pular... Cara, mas deixa eu te falar, Juan Quem mandou pular? Não, quando eu estava pulando eu fui pular também porque eu estava ficando para trás Ô Juan, pode, pode, não precisa participar do treinamento não Pode ficar, fazer o que você quiser Depois eu contato com vocês O resto pode prosseguir no treinamento Vamos, Thiago Sem pular, Thiago Qual é o Thiago, Bruno? Não, acho que eu vou pegar ele no colo aqui para ver se ele consegue andar mais rápido Vamos, Thiago Segura o espaço, Thiago Claro Agora Meu carinha está cansado, ele não está correndo Uhum Quer subir aqui em cima também, Bruno? Não, pode ir, porque o cara não vai subir junto com ele Vixe, alguém me puxa aí, qual como tu... Espera aí, Juan Eu corro mais que você Olha esse visual aí Cadê o... É? Não, vamos lá Colou da ponte para se matar? Colou, cada medinho mudou para pular da ponte Mudou para correr atrás do partido Passar no outro lado, vamos lá Não, não vai mudar de nada Estamos mandando o trabalho do pessoal da polícia Eu não sei, não, não Não! Eu tava bom! Que é boa, hein? Caraca! Coronéis! Coronéis! Informação aos coronéis! Vocês podem tomar qualquer atitude que os senhores acharem a melhor! Ouviu? Vou esperar os senhores do outro lado do clima! Para! Dá uma pausa aí no patriota! É... quem de vocês três... Quem de vocês três aqui quer... Quer desistir? Pode entrar no patriota, sentar ali no banquinho... Espera aí! Alguém de vocês três quer desistir? Tchau! Vem fazer companhia pra mim do patriote! Fazer companhia pra mim do patriote! Vem aqui dentro! Eu tô correndo! Eu tô ouvindo música, porra! Eu tô passando música aqui, ó! Alguém foi pra dentro, patriota! Eu não tô ouvindo ninguém... Tá chovendo pra caralho aqui, velho! Porra! Tá dando temporal no servidor, velho! Caraca! Eu não ia pegar nada! Olha a rua aí, Thiago! Tem um helicóptero! A gente quer ter um helicóptero não? Deixa esse treinamento aqui! Deixa esse treinamento aqui! O helicóptero é melhor, hein! O helicóptero é melhor, hein! Não vai tomar chuva! Não vai tomar chuva! Não, mano! Eu quero saber! Eu vou deixar o seu treinamento aqui pra trás! Eu vou deixar o seu treinamento aqui pra trás! Porra, meu irmão! Tu devia até nas Olimpíadas! Não é que não, cara! Tu é muito rápido! Vem aqui, Thiago e Rua! Tá expulso da corporação! Tá expulso da corporação! Vai ter o IP banido do servidor! Ô, Rua! Não é pra pular, cara! Apenas! Então, vamos fazer assim! Já que o Rua e o Thiago estão cansados... Eu acho que eles estão querendo estar com sede, né? Vem aqui, Rua e Thiago! Vem aqui, fazendo favor! Rua e Thiago! Vem aqui, vocês dois! Vem aqui, Thiago! Vem aqui, Thiago! Vem aqui, Thiago! Vai lá, vai! Vem aqui, Thiago! Vem aqui, Thiago! O resto pode prosseguir com... Pode prosseguir! Bora, bora! Atleta! Vamos, pula! Tem gasolina na vi... Tem gasolina na viatura aí, gente? Tem! 51 litros ainda! Não, muito e eu... Pula, Thiago! Pode pular, 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 Thiago! Eu morri, mano! Por em cima da pedra! Muito inteligente, hein? Vem, Thiago! Vem, Thiago! Vem, Thiago! Pode pular, Thiago! Alguém me puxa aí! Caralho, mané! Caralho, mané! O que que explodiu lá atrás aí? Foi o helicóptero! Toquei com o motor de cauda na... Na traseira da pedra, velho! Quer ver mais vídeos? Se inscreva e veja os vídeos anteriores! Obrigado! Tchau! Tchau!